Olá, olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio Curte e a gente fala sobre um assunto um pouco complicado, um pouco polêmico. Acabei de chegar em casa, estava lá na ESPN fazendo beisebol e quero fazer mais esses vídeos. Vamos ver se agora com mais pauta eu os farei. Seguinte, hoje o Lamar Jackson e os outros calouros dos Ravens se reportaram para o training camp do Baltimore Ravens e com isso, os calouros se reportam antes na maioria dos times, com isso a gente tem finalmente alguma coisa para falar porque os times estão treinando de fato, mas não é sobre o Ravens, não é sobre o Lamar, não é sobre o Joe Flacco que eu vou falar. Tem uma parcela da torcida dos Ravens que acham que eu odeio o time, o que não é uma verdade. Inclusive estou para comprar uma jersey do Eddie Reed. Eu não gosto do Joe Flacco, eu tenho meus motivos, mas eu acho que o Joe Flacco pode até melhorar neste ano. Isso fica para outro vídeo. O que eu quero falar hoje é subindo um pouco para o norte ali, o Buffalo Bills caminha fortemente para um problema gigantesco nessa temporada. O que aconteceu? Nessa semana vazou, não vazou, né? A amiga da namorada, da suposta namorada, porque ele fala que não é mais e que não a vê há algum tempo, namorada do LeSean McCoy, que de longe, de longe é o principal jogador do ataque do Buffalo Bills, amiga da Delisha Connelly. Por favor, maturidade, o nome dela é Delisha. Vamos falar assim? Vamos falar Delisha. Que nem meu queridíssimo amigo Paulo Antunes falaria Delisha. Não vamos falar Delisha. Delisha. Não sei se o Paulo vai receber um beijo, Paulo. Delisha, tá bom? Porque as pessoas não estão com maturidade para o nome dessa pessoa. E é uma pessoa, é uma pessoa que foi agredida e não é legal fazer piada com o nome dela, tá bom? Então vamos lá. Delisha Condom é o nome dela. E a amiga dela postou no Instagram uma foto dela com vários hematomas na face e com o rosto cortado. E a legenda choca bastante, porque a legenda acusa o LeSean McCoy de violência doméstica, vamos lá, violência doméstica, de agredir o filho porque o filho fez xixi na cama, de bater no seu cachorro até ele ficar com problema no rim. Tipo, cara, quem que bate num cachorro, numa criança e numa mulher? Tipo, é a trinca do capeta, essa pessoa tem que ir para o inferno. Mas a gente não tem como saber se isso aconteceu mesmo ou não. Quer dizer, se ele fez isso tudo ou não. A materialidade, agora vou usar meu diploma de direito para alguma coisa. Nem peguei meu diploma de direito na faculdade, eu tenho um atestado de conclusão de curso, mas eu não tenho diploma, tenho que ir lá para Ribeirão para pegar, vou pegar um dia. Mas voltando, senão vai ficar muito devagado aqui, muitas coisas aleatórias no meio. Materialidade e autoria, essas duas coisas são necessárias para a gente entender o fato quando é um crime. A materialidade a gente tem, a gente tem uma foto da Delisha totalmente espancada. São fotos bem chocantes, eu não vou nem colocar aqui para ilustrar, porque eu sei que tem criança que assiste e se eu fosse criança eu ia ficar bem chocado. E quando eu fui criança eu vi algumas coisas assim e foi bem chocante. Enfim, não vi pessoalmente, mas vi na internet e tal, quando eu era criança na internet estava acontecendo. E eu não vou colocar a foto aqui, mas se você procurar no Google, por favor, maior de idade. Se você for menor de idade, não veja, você não vai se sentir bem, tá bom? São fotos chocantes, então a materialidade está comprovada. O problema é a questão da autoria. Minutos depois de ter vazado essa foto, de ser postada essa foto pela amiga da Delisha Conan, o LeSean McCoy negou as acusações e disse que não havia fazia muito tempo. Aí nesse meio termo saíram informações que o LeSean McCoy estava querendo que ela saísse da casa, que é propriedade dele, ela não estava saindo. E depois o post foi apagado e os advogados da Delisha emitiram um comunicado dizendo basicamente que a casa onde ela estava de propriedade do LeSean McCoy sofreu uma invasão e que os ladrões pediram joias em específico. Não foi tipo, passa aí o dinheiro, passa aí as joias. Foi joia XYZ e joias caras que o LeSean McCoy tinha dado de presente para ela. e que em outra oportunidade o LeSean McCoy disse, ó, toma cuidado com essas joias porque vai ser roubada, vai ser assaltada. Indiretamente, portanto, os advogados estão indicando que o LeSean McCoy arquitetou uma invasão e nesse processo ela foi espancada pelos ladrões. É muito séria essa acusação, mesmo que seja indireta e essa foi a acusação. Não vamos fingir que a gente não sabe somar dois mais dois. E vamos ver o que vai virar. Com certeza a NFL vai conduzir uma investigação privada, como aconteceu com o caso do Aaron Hernandez. Obviamente ocorrerá uma investigação também do Estado, um processo penal. E, enfim, o Dick Street Attorney, que é o equivalente ao Ministério Público dos Estados Unidos, vai ficar de olho nisso. Mas se ele realmente arquitetou uma invasão na casa dela, mais a violência doméstica, mais for comprovado que ele bateu no filho, mais bateu no cachorro, etc. Aí a NFL vai ter que ser enérgica e pelo menos seis jogos de suspensão vai dar para o LeSean McCoy, que em tese seria a punição inicial, mas com todo o contexto de bater em mulher, bater em cachorro, bater em filha, etc. Estou me sentindo da Atena falando todas essas coisas. É triste, mas é julho. Infelizmente acontece. Com todo esse contexto, é capaz que ele seja banido indefinitivamente, como aconteceu com o Ray Rice, o running back dos Ravens. Eu comecei com os Ravens e falei dos Ravens agora. E running back. Agora, se o LeSean McCoy for suspenso, ou preso, ele pode ser preso também, né? O O.J. Simpson foi preso de fato, não por conta do caso da Nicole, mas porque ele invadiu uma casa, um quarto de hotel, perdão, que tinha a memorabilha dele, tinha troféu, etc. Dele, dele, nome dele, mas que não era mais propriedade dele. É uma coisa meio confusa, né? O direito é uma coisa muito confusa. E aí ele falou, ó, ninguém sai daqui. E isso constitui cárcere privado no direito americano. E aí ele foi preso e tá preso até pouco tempo atrás. Ele conseguiu acondicionar. E se o LeSean McCoy, se foi provado que o LeSean McCoy arquitetou tudo isso aí, provavelmente vai ser preso. E agora falando de dentro de campo, o Buffalo Bills, o ataque já era uma catástrofe pra essa temporada. Não tem recebedor. E o quarterback só Deus sabe quem vai ser. Pode ser o E.J. McCarron, pode ser o Nathan Peterman, pode ser o Josh Allen. E se tem um cara que o Josh Allen precisava, era o LeSean McCoy. Porque o Josh Allen tem problemas imensos na precisão. Qualquer pessoa que tenha visto o tape do Josh Allen no college sabe disso. É um braço faraônico, é um braço sensacional. Mas isso até o Jake Cancellar também tinha. Então ele precisaria de um jogo terrestre pra ajudá-lo a não ter que passar a bola o tempo todo e a defesa ficar mais esperta na corrida. Só Deus sabe o que vai acontecer. Sendo os próximos capítulos. Mas fato é que se for comprovado isso, o negócio vai ficar feio em Buffalo esportivamente e pro LeSean McCoy juridicamente. Claro, vale lembrar. Ele está sendo acusado, ele não é condenado, ele não é culpado ainda, ok? Princípio da presunção de inocência. Ele só é culpado até que se prove isso. Todo meio inocente até que se prove o contrário. Ruben Foster foi acusado pela ex-namorada de ter feito um monte de coisa e no final das contas estava inventando tudo. Claro que tem esses casos. Também tem casos do fato do Ray Rice que ele espancou a namorada e vazou um vídeo no elevador. Mas a gente tem que ter parcimônia, tem que ter cautela nisso tudo. Ok? Bom, é isso sobre esse assunto. Pretendo fazer mais vídeos. Vou fazer, prometo, porque eu estou começando a me divertir com isso. Foi super rápido, eu gosto de falar. Meu apelido na faculdade era Grilo. Então, tipo, eu ser comentarista é bom. Acho que é meio que invocação. E Grilo do Pinóquio, Grilo falante. Que também é da Disney. Eu trabalho pra Disney agora. E a ESPN é da Disney, pra quem não sabe. Então, enfim. Vamos falar bastante sobre isso. E aí eu tenho uma dúvida. Uma pergunta pra vocês. Como vocês sabem, a partir deste ano eu comento o beisebol lá na ESPN também. Vocês querem vídeos sobre beisebol? Tem muita coisa pra falar. Mini Machado. Yankees e Red Sox na divisão leste. Brigando cabeça a cabeça. Se os Yankees vão pegar um arremessador ou não. Enfim. Me contem nos comentários. Tá bom? E se você está assistindo isso pela primeira vez, não se esqueça de dar like, porque ajuda bastante o conhecimento e o debate do futebol americano ser espalhado pelo YouTube. E ajuda o canal também. E se inscreva. E não coloca... Coloca o sininho. Porque aí avisa. O sininho aqui. Sei lá. Tô que nem a Maju. Uh! Previsão do tempo. Ok? Fizemos todos os tragos que podíamos. Até a próxima. E um beijo carinhoso.